A pessoa está carregando dentro de si uma bomba, a bomba atômica, o princípio da bomba atômica é a concentração do átomo e vai concentrando. Por isso que o trinta diz, concentra o teu coração no que presta, uma coisa concentrada, um vidro de massa de tomate, ali dentro tem uns trinta tomate, foi concentrado, foi pisoteado, você vai concentrando o que não presta dentro de você. E aí meu filho, você está com a lente estragada, a lente do coração, então tudo que você olhar, ah, desiste. Há uma marca do primeiro ao último capítulo da Bíblia, ele não desistiu, hein? Deus não desistiu, por maior que fosse o obstáculo, por que que Moisés é o homem de Deus que ele é? Porque Moisés ensinou-nos a escola da não desistência. Moisés já nasceu resistindo, por isso o nome dele, Moche, salvo das águas. Moisés é o grande modelo de que a minoria vence. Aliás, vou dizer uma coisa bem clara pra você. Se você não acreditar nessa matemática, você vai ser uma pessoa eternamente infernizada, infernal, infernizadora e vai pro inferno. Porque a matemática bíblica é, a maioria perde. A minoria ganha. A lógica bíblica é, o fraco vence. Ele depõe do trono os poderosos. Quem falou isso? Foi Nossa Senhora, não foi Karl Marx. Ele depõe do trono os poderosos e eleva os humildes. Mas os humildes que grudam em Deus. E Jesus deixou muito claro em Mateus 11, 28, seguintes, que humildade é uma qualidade do coração. Aprendei de mim. E se Jesus falou, aprendei de mim, ele nem falou aprendei comigo. Aprendei de mim significa, olha o que eu estou fazendo. E põe em prática na sua vida, e põe em prática na sua história. E põe em prática na sua vida, e põe em prática na sua vida, e põe em prática na sua vida.